Fala, galera! Tudo bem? Galera, pra quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física. Eu gravo vídeo-aulas de todo o conteúdo da Física do Ensino Médio e Pré-Vestibular. Tá bom? Nesse momento, eu tô gravando pra vocês vídeo-aulas de Eletrodinâmica. Eletrodinâmica! Esse vídeozinho aqui é um vídeo sobre leis de Kirchhoff. Mas, meu querido, esse vídeo não é o vídeo da aula. Vou colocar o link pra você aqui em cima do vídeo da aula e vou deixar também na descrição dos vídeos, tá? Toda a descrição do vídeo eu vou deixar os links que eu coloco aqui nos vídeos. Então, se você não assistiu a aula ainda, assista a aula antes de você fazer esse exercício aqui pra você poder entender melhor. Esse é um exercício que eu na FUVEST e eu vou discutir com vocês. Tá legal? Não assistiu? Clica lá, lá, assista. Depois você vem ver esse exercício. Legal? Se você ficou aqui, é porque você já viu a teoria. Clicou lá, eu tenho uns vídeos que eu chamo de vídeo de menu, que é onde eu ponho os links pra esses vídeos aqui. No final desse vídeo, eu vou deixar, então, novamente o link pra aula. É a aula número 19, chamada, intitulada Leis de Kirchhoff. Vou deixar também o link para o vídeo de menu pra conteúdo extra. Tá bom? Galera, se você tá gostando do meu trabalho, dá um joinha no vídeo, tá? Se inscreva no canal. Eu pretendo fazer aulas de todo o conteúdo da física, tudo sempre grátis pra todo mundo, tá? Sempre aberto no YouTube pra todo mundo. É uma intenção que eu quero, já faz tempo que eu quero fazer isso, agora eu comecei a fazer. A forma que você tem de me ajudar é dando joinhas nos vídeos. Inscreva-se no canal, dá um joinha no vídeo, deixa um comentário, tá bom? Que aí quando o YouTube for fazer a pesquisa, ele dá uma filtrada, joga esses vídeos lá pra cima, e aí o canal fica movimentado, e é o retorno que eu quero, tá bom? Só isso. Se você entender, se você aprender, e esse retorno pra mim tá ótimo. Vai ser sempre tudo aberto aqui, se Deus quiser. Tudo sempre muito aberto pra todo mundo desses vídeos aqui. Meu querido, esse é um vídeo de exercício. Então, ó, eu vou pôr aí na sua tela o exercício, você lê com cuidado, e aí eu vou ler com você agora, e aí depois eu resolvo, tá bom? Ó, dá uma olhada aí na sua tela, dá uma olhada na sua tela. Então tá aí, ó, o exercício diz assim. Considere o circuito representado esquematicamente na figura a seguir. O amperímetro A indica a passagem de uma corrente de meio ampere. Os valores das resistências dos resistores R1 e R2 e das forças eletromotrizes E1 e E2, os geradores ideais, estão indicados na figura. Meu querido, olha que interessante. E1 e E2, geradores ideais, ok? Estão indicados na figura, ponto. O valor do resistor R2 não é conhecido. Então, opa, um fator a mais dificuldade no problema. Vamos trabalhar com ele, vamos ver. Determine. Então tá o desenho. Determine. Dois pontos. Letra A, o valor da diferença de potencial entre os pontos C e D. Letra B, a potência fornecida pelo gerador E1. A DDP, CD e a potência no gerador E1. Tá legal? Então vamos lá, vamos resolver. Galera, ó, volta aqui. Vamos resolver, vamos resolver esse cara aí, ó. Caiu na Fulvestre. Bom, então, você entendeu. Lei de Kirchhoff, lei dos nós, lei das malhas. Primeira coisa, escolha o sentido das correntes. Lembra que eu falei pra você lá na aula? Escolha o sentido das correntes. Despreocupado. Despreocupado, tá? Porque se porventura não for aquele que você adotou, o sinal negativo do final dos cálculos vai dizer a você. Lembra? Então vamos lá, meus queridos. Vou chamar de I1 a corrente aqui, ó. I1 a corrente nesse ramo, no ramo que contém o gerador 1. Vou chamar de I2 a corrente aqui, ó. Vou supor pra baixo. I2 a corrente aqui, ó. Tá? Que passa no gerador 2. E aí os dois somados, tô imaginando que os dois somados vão passar aqui, ó. Ó. I3. Tá? Então o I1 vai ser igual ao I2 mais... Perdão. O I1 mais o I2 vai ser igual ao I3. Então, vou até fazer uma correção aqui que eu havia anotado pra facilitar o caminho do cálculo. I1 mais I2 é igual ao I3. Ok? Muito bem, meu querido. Vamos lá. Então é o seguinte. O seguinte. Letra A. Ele quer saber qual é o U de CD. Qual é o U de CD. Meu querido. U de CD é DDP de CAD. Só isso. Ah, peraí, bora. Ele me falou no texto que a corrente elétrica I3 vale meio ampere. Ele falou isso pra você. Tá? Então ele falou que a corrente ali vale meio ampere. Ah, então peraí. Então peraí. Para eu calcular o U de CD, basta eu fazer U de CD é igual a R3 vezes I3. Claro? Tudo bem, gente? Ó, lembre-se. Se esse ponto é o ponto C, daqui a aqui eu não tenho resistência. Então aqui também é o ponto C. Se esse é o ponto D, daqui a aqui eu também não tenho resistência. Lembre-se. Um amperímetro ideal e nada no circuito é a mesma coisa. Tá bom? CD? CD? Ok. Então, meu querido, vamos lá. R3. Quanto vale o R3? R3 vale 10. Quanto vale o I3, bora? Quanto vale o I3? I3 vale meio. Opa! Então peraí. 10 vezes meio é igual a 5, né, bora? É igual a 5, né, bora? Claro. 5 volts. Tá aí. Uma das coisas que ele me perguntou. Quanto vale o U de CD? Beleza, moleza, né? Letra A dessa questão. Tranquilo. Não usamos nada em lei de Kirsch. Agora, para responder a letra B, é mais complexa um pouco, né, galera? Ele quer saber qual é a potência fornecida pelo gerador. Meu querido, note. Note. Esse gerador é um gerador ideal. Ele não tem resistência interna. O resistor R1 é um resistor externo do circuito. Então, se ele não tem resistência interna, se ele não tem resistência interna, a potência fornecida pelo gerador, que foi o que ele pediu, tá? Você me vê fazendo o exercício inteiro, meu querido? Depois você volta lá, para a tela no texto que eu li para você e tenta você mesmo fazer, tá? Lembra que a gente combina? Sempre assim. Então, meu querido, de novo, a potência fornecida pelo gerador, a potência fornecida pelo gerador é toda a potência produzida por ele, porque ele é um gerador ideal. Tá certo? Tá bom? Então, vamos lá, ó. Continuando. Você tem dúvida disso? Volta lá para a minha aula 12. Aula 12 Geradores. Digita aí, ó. Aula 12 Geradores Elétricos Professor Boar. Pum, dá um Enter aí no YouTube, vai aparecer o vídeo para você. Você procura lá, você vai achar essa aula de geradores, tá bom? Muito bem, meus queridos, então, eu preciso, para fazer as leis de Kirchhoff, eu preciso fazer a lei dos nós, ou seja, toda corrente que chega a um ponto, sai do ponto. Toda corrente que chega a um ponto, sai do ponto. Não é essa a ideia? É, bora, isso mesmo. Então, essa é a primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós. E agora eu tenho que fazer a lei das malhas. O que é a lei das malhas? Quando eu percorrer um circuito, quando eu percorrer uma malha do circuito, todos os ganhos de DDP, vai ter que ser igual a todas as perdas de DDP. Em outras palavras, em outras palavras, todo o ganho do elétron, toda a energia que o elétron ganhar na volta, ele vai perder na volta. Lembra? De maneira simplificada, para você entender isso. Então, eu preciso escolher aqui, meu querido, eu preciso escolher as malhas. Espera aí, o que são malhas mesmo? Malha, quando você parte de um ponto, dá a volta ao circuito e volta para o mesmo ponto. Cada pedaço do circuito nós chamamos de ramo, essa voltinha completa nós chamamos de malha. Lembra? Então, eu vou escolher aqui para você duas malhas. Tá? Duas malhas. A malha beta, vou chamar isso aqui de malha beta, que eu vou percorrer nesse sentido. E a malha alfa, a malha alfa, que eu vou percorrer nesse sentido aqui. Tá bom? Então, ó, malha beta e malha alfa. Então, gente, percebe que você não consegue acompanhar a resolução do exercício sem ter visto aquela aula de lei de Kirchhoff. Tá bom? Então, ó, por favor, se você está vendo só para conhecer como é que o Boarinho aqui explica para você, tudo bem. Mas no final da aula, se você não viu aquela aula ainda, no final desse exercício, assista a aula e depois faça você mesmo aqui. Então, meu querido, ó, vou partir do ponto C, vou dar a volta no circuito, seguindo a malha beta, e vou voltar ao ponto C. Então, ó, partindo do ponto C, partindo do ponto C, venho aqui, venho aqui. Bom, como é que era a regra de sinais mesmo de polaridade? Eu estou supondo que essa corrente venha para cá, né? Uma corrente elétrica é I3 aqui, ó. Então, se eu estou indo daqui para lá, o I3, aqui é positivo, aqui é negativo. Regra das polaridades no resistor, lembra? Ó, positivo, porque eu estou indo daqui para lá, negativo do lado de lá. Aqui, o resistor 2, percorrido pela corrente 2. E se eu estou vindo de lá para cá, estou supondo que é de lá para cá que eu venho, então aqui é positivo, meu queridinho, e aqui é negativo, tudo bem? Para a polaridade do R1. Como é que é a polaridade do R1 mesmo? Se eu tenho a corrente descendo aqui, é porque ela está passando daqui para lá, não é? Então, aqui vai ser positivo, aqui vai ser negativo, né? Na aula eu explico em detalhes para você essa regra de polaridade. Então, vamos lá. Malha beta. Eu vou fazer a malha beta primeiro, depois eu faço a malha alfa, tá bom? Malha beta. Saindo do ponto B, perdão, do ponto C, venho aqui, o que é que eu encontro? O que é que eu encontro? Um resistor. Um resistor R3 percorrido por uma corrente I3. Então, vai ficar assim, malha beta, malha beta, mais R3 vezes I3. Por que mais, Boaro? Por que mais? Horas. É regra de polaridade. Eu estou percorrendo a malha no sentido que eu assumi de corrente. Então, fica mais R3 vezes I3. Se eu percorresse no sentido oposto, seria menos, né? Lembra? Continuando. Passa pelo amperímetro. Amperímetro em nada é a mesma coisa, tá bom? Continua, continua. Chegando aqui, ó. Estou percorrendo essa malha, meu querido. Chegando aqui. Aqui vai ficar R2 vezes I2, não é? R2 vezes I2. Positivo. Por quê? Porque estou percorrendo a malha no sentido da corrente. Opa! Então, vai ficar mais R2 vezes II. Mais R2 vezes II. Continuando a percorrer. Opa! Encontrei o elemento do circuito aqui, que pode ser um gerador ou um receptor. Lembra? Pode ser um gerador ou um receptor. Então, se eu estou percorrendo a malha e eu encontro a barra negativa, eu ponho menos. Se eu encontro a barra positiva, eu ponho mais. No caso, eu encontrei a barra negativa, aluna teto. Então, fica menos, menos E2. É igual a quanto? É igual a quanto, meu querido? Zero. Se eu dou a volta toda no circuito, dá zero. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos substituir os valores. Vai ficar 10 vezes 1,5 mais R2 vezes II. Certo? Ó. Ok? Menos 4 volts. É igual a zero. Tá certo? Aqui é 1 vezes, né? Gente, note. Eu filmo em Full HD. Eu fiz questão de comprar um equipamento Full HD para filmar em Full HD para esses momentos aqui. Para você poder assistir em tela inteira, tela ampliada ou em mais detalhes para você poder ver bem, né? Eu fiz questão de comprar com dinheiro que eu nem tinha. Eu até contei para os alunos aí. Pai é pai, né, gente? Eu peguei um dinheiro emprestado do meu pai para comprar isso aí para gravar e eu falei para ele que eu ia pagar esse ano ainda, meu. Vamos ver se dá certo. Tá bom? Ah, ele falou para deixar quieto, mas eu vou apagar. Ó, 10 vezes 1,5, quanto que é? 5, ó. 10 vezes 1,5 é 5, ó. 5 mais R2 e 2 menos 4 é igual a zero. Gente, 5 menos 4 é 1 positivo. Passo para lá, fica 1 negativo. Opa, opa, menos 1. Sem não, hein, bora? Sem não, hein, bora? R2 vezes i2 dando um número negativo. A resistência não é negativa. Hum, uma chance grande desse 2 ser oposto ao que nós assumimos, hein? Quer ver só? Vamos continuar. Tudo bem, meu querido? Malha beta? Vamos fazer a malha alfa agora? Malha alfa, vou partir do mesmo ponto C. Saio do ponto C. Ó, eu vou partir a malha alfa para cá, ó. Então, sai do ponto C. Qual é o primeiro elemento que eu encontro? Ó, vou percorrer a malha nesse sentido. Qual é o primeiro elemento que eu encontro? O E2. Então, vai ficar mais E2. Por que mais, bora, ó? Porque eu encontrei a barra positiva, pô. Mais. Continuando. Estou percorrendo a malha no sentido da corrente nesse ponto? Não. Estou percorrendo a malha no sentido oposto da corrente nesse ponto, certo? Ah, então vai ficar menos, meu querido, R2 e 2. Estou percorrendo no sentido oposto ao que eu assumi de corrente. Então, respeite a regra de sinal. Vai ficar menos R2 e 2. Menos R2 e 2. Continuando. Continuando. Chego aqui. Encontro o resistor. Estou percorrendo no sentido que eu assumi positivo. Então, fica mais, mais R1 e 1. Mais R1 e 1. Então, opa, mais R1 vezes I1. Continuando. Chegando aqui, encontrei a bateria E1. O gerador E1. A barra negativa, A. Então, menos E1 igual a zero. Ok? Vamos substituir os valores? Então, fica assim, ó. 4 menos R2, eu não tenho. Vezes o I2, que eu também não tenho. Mais R1, que é meio, vezes o I1. Quanto vale o I1? O I1 eu também não tenho ainda, bora. Não tenho. O I1, menos o E1. 6 é igual a zero. Galera, 4 menos 6 é menos 2. Menos 2 passa para o lado de lá, fica mais 2. Então, ficou menos R2, I2, mais meio de I1 é igual a 2. Certo ou não? 4 menos 6 é menos 2. Passa para lá, ficou 2 positivo. Ok. Galera, ferrou, né? 1, 2, 3 incógnitas aqui. Estou ferrado. Não, aqui estou ferrado. O que? Olha aqui do lado. Por que eu fiz a malha aberta primeiro? Porque R2, I2 é igual a menos 1. Ah, legal. R2, I2 é igual a menos 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse cara aqui, ó. E substituir aqui, ó. Liangrid. Olha a caneta que você me emprestou. Estou usando. Falei para você que eu ia usar. Obrigado, minha querida. Querida aluna do primeiro ano do Colégio Ave Maria aqui em Campinas, onde eu gravo as minhas aulas. Tá bom? Vamos lá. Passa esse cara para lá. Vai ficar menos. Menos 1. Percebe? Esse menos veio porque eu respeitei o sinal. Esse menos veio por quê? Porque o R2, I2 deu menos 1. Substituir aqui, ó. Então, ficou menos com menos, mais meio e 1 é igual a 2. Galera, com menos com menos é mais. Então, aqui deu 1. Passo para lá, subtraindo. 2 menos 1 é 1. 1 dividido por meio. Então, o I1 é igual a 1 dividido por meio. Mas, bora. Dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. Isso mesmo. Então, achei o I1, meu querido. Olha só. Eu achei o I1. O I1 deu 2A. Ah, então agora eu já posso responder o que ele me perguntou na letra B. Na letra A, ele perguntou o U de C, D. Fácil. O U de C, D foi fácil. Na letra B, ele me perguntou a potência. Mas é um gerador ideal, porque não tem resistência interna, meu queridinho. Então, tudo que ele produz, ele consegue fornecer para você. Então, a potência é o piu. Lembra? Potência é o piu, bora. É isso mesmo. É o piu. Mas o U fornecido pelo gerador, nesse caso, é o próprio E. O U fornecido pelo gerador é o próprio E. Por que é o próprio E? Porque ele é um gerador ideal. Ah, então basta eu fazer assim. P é igual a I. Aqui é I1, né? É I1 vezes o E1. Então, a potência vai ser igual ao I1. Quanto vale o I1, meu querido? 2. Quanto vale o E1? O E1 vale 6. 12 e 6? 12. 12 watts. Foi o que ele me perguntou? Foi. 12 watts. Tá bom? Tudo bem? É assim que a gente resolve. Galera, vamos calcular rapidinho a corrente? Ele não pediu, mas vamos calcular. I1 vale I2, mais I2 é igual a 1,5. Gente, passa 2 para lá subtraindo. O I2 é igual a menos 1,5. Sentido oposto ao que nós adotamos. Tá bom? Corrente negativa, sentido oposto ao que a gente adotou. Só isso. Galera, muito obrigado. Muito obrigado. Se você está gostando do vídeo, dá um joinha no vídeo. Inscreva-se no canal. Divulgue o meu trabalho. Tá bom? Eu estou muito feliz em voltar a gravar. A sequência agora eu vou gravar a eletrodinâmica. Perdão. Vou acabar a eletrodinâmica e vou gravar o eletromagnetismo para todos vocês. Tá legal? Eu pretendo gravar outros exercícios desses para postar para vocês logo, logo. Em breve, hoje, amanhã, depois, depois, depois. Muito obrigado. Muito obrigado para vocês. Tchau. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau.